E chegou a hora do quadro mais verde. A dica de hoje é sobre jardim sensorial. Vamos conferir. Oi gente, hoje é quinta-feira, dia do quadro mais verde e olha que maravilha de jardim que a Silvia D'Alto preparou para o cliente. Ele queria um jardim no qual ele pudesse interagir, que fosse sensorial, que atraísse pássaros e deu certo. Uma mistura que sem medo de errar, funcionou. Não é mesmo Silvia? No que você pensou? No que você procurou para dar certo? Na entrevista que eu fiz com o cliente, ele me passou o que ele queria. Um jardim que tivesse muito aroma, muita textura, muitas cores, frutas e que fosse um jardim que ele pudesse mesmo interagir com esse jardim, que fosse um jardim funcional, que tivesse ervas, temperos, frutas, flores, que tivesse cheiro, atraísse pássaros. Ele queria beijar flor no quintal dele, ele queria a mãe colhendo salsinha, cebolinha, cheirando as flores, roseira. E é uma mistura difícil, porque esse é um jardim da vovó. E ele veio repaginado, ele veio com vasos bonitos de fibra de vidro, ele veio num desenho diferente. Um jardim com muitos temperos, com anador, com citronela, salsinha, cebolinha, erva doce, tomate cereja, limão siciliano. Tudo que o cliente queria, ele tem no jardim dele. Um pequeno espaço com fonte, com melissa, mini érica, aquele jardim da vovó. Um jardim cheio de sensação, um espaço gostoso de ficar e de estar. O interessante é que roseiras pareciam coisa do passado, né? E ficou, deu uma cor aqui que realçou o jardim, não é mesmo? Total, roseira sempre foi coisa do passado, só que hoje ele é coisa do presente. E ele está presente nesse jardim, ele é o centro das atenções. E os vasos? Esses vasos grandes, que estão no centro aqui, super modernos, misturados com coisas que parecem do passado. Foi o toque que deu um charme total. Foi, foi o toque final, né? Os vasos de fibra de vidro, numa cor super combinando com o contexto todo do projeto, com o jasmin, para fechar aquele cheirinho gostoso que o cliente pediu. Então hoje essa mistura pode ser feita sem medo de errar? Pode, com certeza. Às vezes o cliente tem uma plantinha lá que ele ganhou da mãe dele, ou da avó, uma plantinha que ele tem e não quer desfazer e não sabe aonde colocar. É possível a gente fazer essa mistura de uma forma planejada e ficar um jardim lindo. O que a pessoa tem que tomar cuidado para não errar? Projeto. Tem que saber projetar o jardim. Saber a insolação, onde bate sol, onde bate sombra, aonde colocar. É ter um projeto. O cascalho também que foi colocado é importante. É, a gente colocou a casca para não esquentar as plantas. E a fonte também dá um charme total. A fonte fundamental, né? Numa cidade quente como a nossa, nós precisamos de água para refrescar, umidificar o ambiente, atrair pássaros, sentar numa tarde e estar sentindo refrescada, né? Num ambiente úmido. E as ervas também, além de serem úteis, né? Poder interagir, né? Estar ali colhendo, ser útil, aproveitar. É um espaço totalmente reaproveitado. Totalmente espaço útil na casa, né? E você, a hora que você molhar esse canteiro, a hora que bater uma chuva, né? É chover, você vai sentir esse aroma muito mais intenso, de uma forma que é o que eles queriam. Então, hoje o jardim não é só o visual, né? Ele tem hoje várias utilidades. É um jardim funcional, é o que as pessoas buscam hoje em dia. Um jardim funcional. Hoje os espaços não são tão grandes como antigamente, né? E são mais reaproveitados. Sim, uns espaços onde as pessoas interagem nesse espaço, né? Cada vez mais as pessoas buscam espaços que você reaproveita, que você está dentro de casa, curtindo a sua família, seus amigos e interagindo com essa área verde. E o legal é que a gente pode ver também os vasos nas paredes também, com uma composição bonita, as flores. Coloridos, misturando cores, né? Antigamente era quadrado, era todos quadrados. Era tudo branco, tudo preto, tudo bege. Hoje não. Hoje são vários vasos coloridos, de formatos e tamanhos diferentes, cores diferentes. É só saber harmonizar. Tá certo, Silvia. Olha, parabéns. Muito bonito. Adorei a dica. Tenho certeza que o pessoal de casa também vai aproveitar a dica da Silvia, vai aproveitar o espaço em casa, vai renovar. Muito bom mesmo, Silvia. Obrigada. Obrigada a você também, querida. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Coloquem prática aí em casa. E um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.